E aí galerinha de tudo tem que falar esse gamer galera esse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa Eu vou começar a jogar aqui o main game que começou aqui que ganha em fichas e ganha em moedas ao mesmo tempo E galera eu tô fazendo sorteios de fichar de agora Se esse vídeo bater 10 likes eu faço um sorteio de fichar de 15 reais E mas tem que bater 10 likes senão eu não faço o sorteio Ah não, 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 ah não Vamos lá galera Já começamos bobeando com o boca aberta Agora vamos lá Só não bobear, se não bobeou eu dançou E se eu dançar eu não sei o que eu vou fazer na minha vida Vai Eu dou muito pouco dano E aí 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 Eu Bruno Oh! Mira, colete! Oh, eu ganhei! Eu ganhei um brawler novo! Chupa! Uh! Ganhei a Bibi! Ganhei a Bibi! Eu os guri! Vamo galera que começa agora o vídeo com o meu novo personagem que é a Bibi! Um brawler muito apelão! Vamo lá! Ele é nível 1 só! Mas vamo! Ah, o meu! Vamo lá! Vamo lá! Ok, eu não entendi nada! Ele gobiou! Pô! A Bibi até que é pelona pra caramba! Vamo lá! Meu Deus! A Bibi é muito forte! Meu Deus! Galera! Eu vou... Meu! Eu tô chorando! Meu, eu não abri nenhuma mega caixa! Nada! Nenhum... Coisa é bônus! Que eu ganhei um personagem de novo! Volta! Volta! Não pode não! Vamo brincar um pouco! Vai! É tudo bote! Pô! São tudo bote! Vamo lá galera! Tão seguindo mais pontos! Pô! O melhor dia de todos galera! Eu desbloqueei um brawler que eu sempre quis! Num vídeo! Galera! Não tem como! Eu só fui sofrido pra caramba! Pô! O que é nerd? Pô! São tudo bote! Galera! São tudo bote! Galera! Galera! São tudo bote! Oh não! São tudo bote! A super só tem que consertar isso! Tem bótico na partida! Ele... Bote não faz nada! Só perdem! Oh, 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 é bote mesmo São tudo bote Galera, eu coloquei para o outro bote Isso não é jubilhão, isso é engraçado Então, galera, eu vou subir muito fácil os troféus aqui Galera, eu estou muito afilando com essa BB Ladrão Morri Vamos lá, galera Não posso desistir, não Mas galera, tu viu galera, bem no vídeo Ganhei um novo Brawler Vídeo, não é vídeo Galera, mano, essa BB é muita pelona Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não comprei nada, não gastei nem dinheiro nessa agora. Galera, eu sou muito sortu... 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 Não, não vai, não vai, não vai, não vou deixar. Não. Galera, B.B. é muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, 3 mil de dano. Volta aqui, Daryl. Sai. Galera, eu tô rico. Eu tô... Meu... Galera... Eu tô chorando. Ladrão de... Ladrão de... Ladrão de cubo. Papacu. Vamo lá, galera. Vai que eu tô forte, galera. Não, galera. Eu tô... Tchau, tchau. Pois, galera. Saí, não vou morrer. Não vou nem quebra pra tudo. Galera, vou deixar meu irmão aqui jogar uma vez pra ver se ele vai gostar. Vai mano, vai mano, vai mano, vai mano, fala salve aí pra galera. Vai mano, não faz besteira mano. Vai mano, vai mano, vai mano, vai mano. 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 Olha aquele cara ali ó. Joguei com a última pista forte. Aqui ó. 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 E aí galera, esse que foi meu mano jogando agora Antes eu não Gostou mano? Vamos lá galera, não posso desistir Quase me desconcentrei Opa, não, não Não vou deixar isso acontecer Não, não, não Não estevei nada Vamos lá galera, não desiste não Vou tentar subir pra classe 10 Rapidinho Ou até mais Opa, não, não Tem que ter porrada Não vem não Mano bruxo Timento da porrada Eita porradeira Porrada da zoeira Nazarindo Cadê o lazarento? Já volto galera Achei galera, aqui um Dona Mike aqui ó Bibi pão É um carro É um carro Toma 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 Taparei Vamos lá galera Vamos lá galera Galera Quando eu pegar aqui Sobre a sopa Algumas pessoas eu volto E aí galera Perdi pra é um gênio Já volto de novo Voltei galera Eu matei aqui um Daryl Pra ele não ficar me atrapalhando Galera Bibi é muito apelona Trolei Tá, essa foi boa Trolei aquela Can't touch this Jess Trolei Bibi Bibi Galera Eu sou trollador agora Galera Galerinha Gostei uma Bibi 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 Você fez um grande erro Ah, vai cantar pouco E é disposta Vamos lá galera Tem que subir lá pra classe 10 Galera Agora eu não tô com sorte não Ai, não tô com sorte Tá ficando difícil galera Ah, vamos ver depois os resultados Quanto que eles conseguiu né galera A brilha é falso Bibi A brilha é falso Deixa a se A brilha é falso código, não tô comном Bibi A brilha é falso A brilha é falso A brilha é falso Somebody order a knuckle sandwich Bibi 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 Vai, 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 vai. Deu. Foi trollado também, Bibi. Otária. Ah, valeu aí o 8-bit. Não vou nem te pagar, vou te pagar e dar um soco na tua cara. Bibi, 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 bibi. 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 Eu adoro fazer isso. É mal divertido. Vamos lá, galera. Voltei, galera. Ô, galera, o vídeo não era pra ser assim do nada da minha personagem do Brawl & Mo. Eita, o Wi-Fi travado. Wi-Fi bobo. Wi-Fi travou. Eu morri. De novo. Bibi. Vamos lá, galera. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feito. Para o Cup é tudo meu, sou ladrão. Para o Cup é tudo boche. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Feito um pouco. Valeu. Valeu. Milho. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Oh, ah Oh, ah Bi, bi Bi, bi Pão, pão Mingau Mingau com a veia Calma aí, galera Galera, só vamos terminar essa parte já Peraí que tá me falando Peraí que tá me falando Só vou terminar essa parte daqui Não acredito Galera, eu não acredito Perdi Um bichinho fraco Um bichinho fraco Ronaldo, bro Ai, um pouco louco Meu amiguito, um pouco Beep, beep, beep É, bote porque o cara não quis me matar Tem os que são bote e os que não são Ah, meu pai tá travando Não trava numa partida Bibi Não Oh, caramba Ele nos vai me matar Já subiu isso, galera Já volto, galera Volto, galera Tem outra bibi agora Tem outra bibi agora Mas essa aqui é um dia 1 Meu pai tá travando Não Mas por que que meu amiguito tem que travar numa partida Ai, caramba Volto aí, galera Ele aqui vai querer pegar o Power of the Surf É meu Que isso? Eu vou pegar o Power of the Surf Opa, tchau Bobeu, eu não sou 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 Ai, quase morri Eu quase bobei também Ah, meu pai tá travando Ó, foi lazaria Galera, eu tô aqui Meu Deus, eu acho que eu não tenho mais alguém de novo Opa 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 Que que é isso que ela falou Não, amor, ganha de novo Vamos lá, galera Voltei, galera Opa, eu tô travando, galera Me desculpa aí, tô amassado Vamos lá Vamos lá Vai, tô travando Ai, 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 ai Ah, eu lutei errado. Ah, eu lutei certo, na verdade. Eu quero parar. Eu quero parar. Eu quero parar. Eu não quero ver se eu funciono. Eu quero parar. 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 Eu quero parar.